Muito bem, alunos! Vamos para mais um exercício aqui de subespaço. Determinar o subespaço do R4 gerado pelos vetores U, V e W. Muito bem, do R4 aqui. Vai dar um trabalhinho, mas tudo bem. Então a gente sabe que o V e W, então vamos chamar aqui de vetor T, que é igual a um A vezes U, mais um B vezes V, mais um C vezes W. Então aqui, vamos pôr aqui X, Y, Z, T. Fica faltando letra. Z, X, Y, Z, Z. Mas geralmente é T, né? Aí aqui vamos usar uma outra letra. Vamos usar R4, vamos usar... R. Vamos usar R. Vou colocar aqui. Votor R e L. É igual a A que multiplica 2 menos 1, 1 e 4, mais B que multiplica 3, 3, 3 menos 3, 6. E o C que multiplica o W, 0, 4, menos 4 e 0. X, Y, Z e T é igual a 2A menos A. A, 4A, mais 3B, 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 menos 3B, 6B, mais 0, 4C, menos 4C e 0. Então, X, Y, Z e T é igual a 2A mais 3B, mais 0, menos A, mais 3B, mais 4C. A, menos 3B, menos 4C, 4A, mais 6B, só. Então, temos 2A mais 3B, espaço X, menos A, mais 3B, mais 4C, igual a Y. A, menos 3B, menos 4C, igual a Z, 4A, mais 6B, 6B, igual a T. Beleza. Aqui, nós temos 4 equações e 3 incógnitas, ABC. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu pensar aqui o que que eu vou fazer pra resolver esse sistema de uma maneira que fica mais fácil pra vocês entenderem. Eu vou isolar uma aqui. Vamos ver como é que vai se comportar isso aí, né? Vou deixar essa aqui pra depois. Aí, vou repetir ali, ó. Já tá meio escalonado, hein? Isso aqui, menos A, mais 3B, mais 4C, igual a Y. Aí, 2A, mais 3B, igual a X. 4A, mais 6B, igual a T. Aí, vou multiplicar isso aqui por menos 2. Veja bem o que que vai acontecer. Já vai... Muito bem. Aí vai ficar com, ó, menos A, mais 3B. Então, já nem precisava isso, né? Se eu multiplicasse aqui... Nem vai precisar isso, gente. Agora que eu vi aqui, porque o sistema... Se eu multiplicar aqui por menos 2, ó, vai ficar menos 4A. E somar com a última. Menos 4A, mais 4A, zero. Menos 6B, mais 6B, zero. Vai ficar menos 2X, mais T, igual a zero. E se eu somar essas duas aqui, ó... Vai cancelar aqui, cancelar aqui, cancelar aqui. Vai ficar Y, mais Z, igual a zero. Tranquilo? Então, já resolvendo. Então, nem precisou dessa parte aqui. Já deu pra fazer direto aqui, né? Conta facilitou. Nem todo exercício ajuda. Então, eu posso pôr aqui, gera um subespaço, sim. X, Y, Z e T, tal que... Menos 2X, mais T, igual a zero. Y, mais Z, também, igual a zero. Beleza pura. Beleza pura pura. Só isso. Certinho. Perfeito? Boa questão, tá? Então, assista a todos os vídeos. Sempre o vídeo até o finalzinho. Mande aí sugestões pra gente. Tá? Nem sempre eu consigo responder a todos. Tá bom? E compartilha aí com seus amigos aí o nosso canal. Também, né? Se puder me adicionar no seu Facebook. Também tô criando lá uma página do Facebook, né? Para o meu site aí de Estúdio Matemática. Tá? Obrigado, viu, pessoal? Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.